Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Pra quem me conhece, eu sou Bruno Bairro e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre filmes. Isso mesmo, mas não é qualquer filme. Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais queridinho das pessoas que, assim como eu, são apaixonadas por carros. Hoje nós vamos falar sobre Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio. E eu vou aqui trazer pra vocês algumas curiosidades que eu acredito que muita gente não sabe sobre o filme. Então é isso rapaziada, espero que vocês gostem do vídeo e não esquece de deixar aquele like e já se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá! Velozes e Furiosos 3 foi o filme que menos arrecadou o dinheiro de todos os filmes da franquia. Isso mesmo, ele arrecadou cerca de 10 vezes menos que o sétimo filme. Só pra vocês terem uma ideia, o terceiro filme arrecadou cerca de 158 milhões de dólares em todo o mundo. O sétimo filme ultrapassou a casa do 1 bilhão e meio. Mano, é muita grana. Mas mesmo sendo o filme que menos arrecadou o dinheiro de todos, Velozes e Furiosos 3 teve uma importância muito grande pra franquia e também pro mundo do drift. O terceiro filme é muito querido entre os fãs de Velozes e Furiosos, assim como o primeiro filme, por ter um foco muito grande na cultura automotiva. Ao contrário dos outros filmes que seguiram na sequência, onde o foco principal era ação e tudo mais, Velozes e Furiosos 3 focou muito naquilo que era pra ser a ideia do filme, né? Carros, Velozes e Furiosos e tudo mais. E o filme também foi responsável por apresentar ao mundo o drifting. O esporte que hoje praticamente todo mundo conhece, mas naquela época ninguém fazia ideia do que era o drifting. Drifting? É... O que que isso significa? Ainda precisa traduzir? E ele foi responsável por trazer essa categoria do automobilismo para o mundo todo. A popularidade que o drift conseguiu com o filme foi tão grande que hoje sempre quando alguém pergunta o que é drift, eu sempre falo aquela coisa lá que o pessoal faz lá no Velozes e Furiosos, sabe? Andar de lado e tal. E todo mundo, a grande maioria das pessoas já se lembra, ah, aquilo lá é drift, pô, bacana. Mas então é isso, vamos falar algumas curiosidades sobre esse filme que é tão querido entre os amantes do automobilismo. Bem, como vocês sabem, o filme se passa no Japão e ele traz à tona pela primeira vez na franquia a categoria drift. Na verdade o filme é totalmente focado no drift. E para fazer todas aquelas cenas malucas dos carros saindo de lado e tudo mais, eles tiveram que contratar, obviamente, dublês. Porém eles tiveram uma dificuldade muito grande de contratar pilotos dublês para fazer esse papel de piloto de drift. Isso porque a maioria dos pilotos, né, naquela época não sabia fazer drift. Então eles tiveram que recorrer a dois dublês que eram pilotos profissionais de drift. E aí eles abusaram na contratação, mano. Eles chamaram nada menos que Tanner Faust. Sério, o cara é muito foda. Eu já fiz até um vídeo falando sobre os melhores pilotos de drift do mundo e ele com certeza estava lá naquela lista, porque ele manda muito. E ele não manda bem só no drift. Ele já foi duas vezes campeão na Fórmula Drift, que é considerado hoje o maior campeonato de drift do mundo. Mas ele também já foi três vezes campeão mundial de Rallycross e já ganhou quatro medalhas no X Games na categoria Rallycross. O cara é muito bom, mano. Sério. E eles também contrataram o piloto Ryze Milling. Claro, ele não é tão consagrado como o Tanner Faust, não é tão conhecido, mas é um piloto profissional da Fórmula Drift, da The One. Nunca ganhou porcaria nenhuma, mas o cara manda muito. Então esses foram os dois principais pilotos que fizeram todas as cenas de drift do filme. Mas não foram só esses dois caras que contrataram, não. Na verdade, eles convidaram o famoso DK. Mas isso eu vou falar no final do vídeo, tá? Um dos motivos que eu acredito que o filme tenha feito grande sucesso é porque eles não exageraram naquelas cenas malucas como os filmes seguintes foram criando, né? Tipo, aquela cena de carro pulando num prédio, de submarino perseguindo carro, de um tanque de guerra. Isso tudo é muito viagem. Eu fico pensando, será que o diretor desse filme realmente, ele acha que tá convencendo alguma pessoa no mundo que um tanque de guerra consegue andar na mesma velocidade de um carro, sério? Eu fico, tipo, abismado, assim, que é muito exagero, rapaz. E esse filme, ele é bem tranquilo. Grande parte das cenas foram feitas de verdade, assim. Os caras foram lá e fizeram aquilo mesmo. Obviamente que teve muito jogo de cena e tudo mais. Porém, a única parte do filme que as cenas são renderizadas, assim, de computação gráfica, é aquela parte da montanha. Tipo, uma coisa bem horrível, assim, bem caruda, que aquilo lá é computador. Porém, todas as outras cenas foram feitas por pilotos. Inclusive, aquela cena do carro subindo no estacionamento. Aquela, com certeza, é uma das cenas mais clássicas do filme. E ela foi feita, sim, de verdade. E vou falar aqui pra vocês. Não é tão difícil, não. Eu acho que eu conseguiria fazer. Não é querer me achar, rapaziada. O único problema aqui no Brasil é achar um lugar que tenha uma rampa parecida com aquela. E o mais importante, que deixa a gente fazer drift mesmo aqui. Rampa de shopping eu acredito que tenha bastante aí no Brasil afora. Mas dificilmente alguém vai liberar. Porém, vocês acham que esse problema, assim, de alvará e tudo mais, é só aqui no Brasil? Negativo, pessoal. Lá no Japão, eles tiveram muito problema com permissões de gravação. Na verdade, o governo não libera pra ninguém filmar em Tóquio. Então, grande parte das cenas foram filmadas em locais fechados. Inclusive, em estúdios lá nos Estados Unidos. Eles nem foram pro Japão filmar. Porém, várias cenas eles filmaram realmente no meio da cidade, né? Como aquela cena que eles estão no cruzamento de Shibuya. Só que foi algo tanto quanto perigoso. Porque se a polícia pegasse, eles encerrariam as gravações ali. E provavelmente eles iam ficar marcados. Então, eles tiveram que fazer uma coisa meio que clandestina. Eles pegaram, botaram as câmeras. Foram pra lá filmar, filmaram tudo no meio da galera e tudo mais. Ou seja, todas aquelas pessoas, elas não são atores coadjuvantes. São pedestres mesmo, moradores lá e turistas e tudo mais. Que estavam lá no momento e eles foram lá filmar e tudo certo. Saiu no vídeo. E o risco era tão grande das filmagens serem canceladas e tudo mais. Que eles até tinham dublês para os diretores. Isso mesmo. Tinham pessoas que estavam lá interpretando serem os diretores. Para caso a polícia viesse lá, eles iam botar a culpa, ó. Aquele lá é o diretor. Leva ele preso. Mas, infelizmente, nada aconteceu. E o filme, como vocês sabem, foi ao ar. Bem, eu falei que a grande maioria das cenas eram verídicas, certo? Só que vocês devem imaginar que os diretores desse filme, eles são muito exigentes, né? Não bastava fazer uma cena e tudo mais. Eles queriam que os pilotos repetissem, repetissem, repetissem até terem a cena perfeita. E para isso, obviamente, diversos carros foram usados. Porque, mano, ninguém é perfeito e, obviamente, vários acidentes aconteceram durante as gravações. Para isso, eles montaram diversos carros clones. Eles fizeram várias réplicas do mesmo carro. Então, caso um carro quebrasse ou batesse, eles tinham vários outros carros facilmente ali para substituir. Porém, o mais engraçado é que nem todos esses carros eram de verdade. Muitos carros eram usados, tipo, de figurino ou até para sofrerem acidentes, né? E eles eram somente carros bolha, assim. Eles não eram todos os carros iguais. Eles não tinham a mesma motorização e tudo mais. Somente os carros principais, aqueles que apareciam nas cenas onde mostrava o capô e tudo mais. Que eles tinham realmente aqueles motores top, né? O 2JZ, o 1JZ, RB26, SR20. Esses motores aí que ficaram muito famosos depois do vídeo. Então, a grande maioria dos carros era somente aquela maquiagem para deixar o carro bonito e tudo mais. E tinha um motorzinho qualquer lá. E a coisa mais triste é que a maioria desses carros foram destruídas depois das gravações. Não é comum os estúdios guardarem esses carros. Porque é lixo para eles. Eles não têm nenhum valor histórico porque eram carros de carniça mesmo para filmar. Eles mantiveram somente algumas unidades desses carros. Que, inclusive, hoje são muito raros e muito caros. Inclusive, a pessoa que comprou aquele 350Z do DK, né? Ele botou para vender. Estava cobrando 135 mil libras. Mais de meio milhão de reais. Só convertendo, mano. Meio milhão de reais no 350Z. Só porque saiu no filme, tem que ser muito fã de Velozes e Furiosos para pagar isso. Bem, agora uma curiosidade sobre o roteiro. Sobre a história do filme. Como vocês sabem, o protagonista do filme não foi nem Paul Walker, nem Von Diesel. Foi Sean, que era o gaidinho. Ele saiu lá dos Estados Unidos, foi para o Japão. E até então era um ator que não tinha aparecido na franquia do Velozes e Furiosos. Foi uma história totalmente diferente do primeiro e do segundo filme. Até então o filme não tinha nenhuma conexão com os fatos que aconteceram nesses filmes. Porém, a história era para ser outra. Uma das primeiras ideias do roteirista Chris Morgan era colocar Von Diesel no papel de Sean. Mas ele não ia interpretar outra pessoa. Basicamente, o Von Diesel iria para o Japão aprender a fazer drift. E lá iria acontecer um assassinato, ele iria se envolver, iria ter que resolver um mistério, tudo mais. Essa coisa toda de filme. Mas o grande engraçado é que o Von Diesel iria aprender a fazer drift. Quem diria? Que coisa louca. Por nossa sorte, não aconteceu. O Von Diesel apareceu lá só como uma participação especial bem no finalzinho do vídeo. E a gente teve essa obra de arte que foi o Velozes e Furiosos 3. Que foi do jeito que foi. E foi um grande filme. E todos nós abamos. No filme, o grande antagonista da história é o Takashi. Que é conhecido como Drift King ou Rei do Drift. Essa é uma referência que existe mesmo no mundo real. E obviamente não pertence a Takashi, né? A Takashi é só um ator. Essa denominação pertence ao piloto de drift japonês, Keiji Tsuchiya. Ele sim é considerado o Drift King do mundo real. Isso porque ele não foi só um dos pioneiros no esporte, mas ele trouxe isso a todo mundo. Ele foi o cara que ensinou muita gente, que espalhou o Drift. Inclusive, ele criou a Bíblia do Drift. Que é um vídeo onde ele explica as principais técnicas de fazer drift. Inclusive, é um vídeo que você pode encontrar no YouTube, né? Se você digitar aí a Bíblia do Drift ou Drift Bible, você vai ver lá. É um vídeo bem legal e ensina diversas técnicas do Drift. Bem, esse é um cara muito importante pro Drift. E obviamente ele não poderia ser esquecido no filme Velozes e Furiosos. Então ele foi contratado pra prestar uma assessoria sobre a performance dos pilotos de Drift. Eles contrataram lá dois dublês, dois pilotos profissionais. E também o Drift King pra ver se os caras estavam mandando bem. Ele fez algumas cenas fazendo drift e tudo mais, porém a grande maioria das cenas de drift foi feita por esses dois pilotos que eu comentei no vídeo. O mais engraçado é que ele aparece em algumas cenas, só que ele não tá fazendo drift. É muito bizarro e eu demorei bastante tempo pra saber disso. Vocês se lembram daqueles dois pescadores que aparecem dando uma olhadinha no chão quando ele tá aprendendo a fazer drift? E eles, tipo, dão uma zoada com o cara? Pois é, um desses dois pescadores é o Drift King de verdade. E sério, eu achei isso muito foda. Primeiro pelo reconhecimento, né, de chamar o cara e falar Mano, participa aqui, ajuda nós, tu é o cara, tu entende o negócio. E não só isso, eles homenagearam o cara fazendo com que ele aparecesse como pescador, né, beleza. Não faria sentido que ele aparecesse dirigindo até, porque ele não é ator e tudo mais. Mas essa referência eu acho fantástica. Então é isso rapaziada, essas foram algumas curiosidades que eu trouxe pra vocês sobre Velozes e Furiosos, desafio em Tóquio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa aqui nos comentários se tem alguma curiosidade que vocês já sabiam, ou se tudo isso foi novidade pra vocês. Então é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, eu sou o Brubar, vou ficando por aqui. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho